É importante realçar acho que o trabalho da equipa para que eu pudesse ter feito o golo ali e obviamente que a gente que trabalha mais na parte da frente trabalha muito esse momento que é o momento da finalização. Graças a Deus as coisas têm corrido bem nesse jogo também não foi diferente. Foi ali acho que o Seba roubou a bola e conseguiu foi uma assistência e consegui pegar bem bem na bola e foi um grande gol. Acho que a gente tem feito uma boa época até já e a gente espera manter esse trabalho essa união do grupo para que a gente possa conquistar ainda mais coisas.